Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Drive, então já deixa o seu like, estou trazendo muitas novidades aqui no canal, ao fundo o bone shaker que vai sair. Então já deixa o seu like aí no fundo, um Subaru imprensa WRX da Gumball 3000, assim como já saiu do Escort. Lembrando que as imagens aí foram cedidas pelo Douglas lá do site TheHunted.com e olha aí a picape de Toy Story. Essas imagens aconteceram na conferência de Pittsburgh aí no último final de semana aí de março e aí mais o RC de Toy Story. Convenção que ocorre lá em Illinois todo ano da Hot Wheels é ao fundo aí a F-150 Raptor do jogo Forza. E aí uma série especial aí trazendo novamente o Quick Delivery com o tema dos Beatles novamente. Olha só que interessante, Volkswagen tem o Panel Bus, uma das mais preferidas pelos colecionadores, com a emblemática capa aí dos Beatles na rua. E ao fundo o Combat Magic com mais uma capa aí de disco dos Beatles. Essa coleção vai dar o que falar, o que vai ter de gente procurando. E aí na Carculture, ou seja, pneus de borracha aí, vocês estão vendo os carros JDM de rua, né? E aí o Mazda RX-7. Série muito interessante aí que traz os carros aí de racha de rua, né? Com o Nissan 180SX Type-X. E aí um dos moldes mais bonitos que eu acho, na minha opinião aí, o Honda S2000 aí da Hot Wheels todo tunado. Olha só que interessante, o Nissan Silvia S15 também, todo branco. Bem interessante essa miniatura, miniatura nova que tem saída aí com o tema de velozes. Olha só o inédito Subaru BRZ Pandem, né? Todo estilizado aí com aerofólio característico. Pro lote 4 da 7 Team Transport, tá trazendo aí a Mercedes junto com o tema aí da Falcon, né? Esse vai dar briga, não vem pro Brasil. Quarto lote do 7 Team Transport, e mais uma vez aí traz um caminhão temático aí da Nissan junto com a Datsun, né? E aí sucesso, né? A T1 Transport junto com o Porsche 356 da Outland. Agora venho com o tema da Momo. E aí pra fechar, a novidade é um novo tipo de caminhão transporte junto com o GTR R34. Todo prata. E aí o Bugatti Kiron aparecendo. Há uns dois anos atrás o canal já falava que o Bugatti ia voltar na linha básica da Hot Wheels. Tá aí. E aí além de Rover, né? Que vem estreando várias miniaturas aí na mainline. A último lançamento, a Velar, vai também aparecer aí na mainline. Como novidade também aí na Hot Wheels, nós temos mais um europeu aparecendo aí dando as caras. O Alpine A110. Mais um super esportivo que tem aparecido recentemente aí. A Aston Martin Vulcan. E também vamos ter a presença aí do Jaguar XeSV Project 8. Isso aqui já apareceu aqui no canal também. O Douglas já tem mostrado, né? O 18 Ford Mustang GT com o tema da Golf. Está pra aparecer aí. Pessoal que está acompanhando o canal, já deixa o like aí embaixo. Comentem quais vocês gostaram. E ao fundo, o Buick Riviera todo estilizado aí com o tema do México. Pra quem gosta de Camaro, nós temos aí um 67. Todo estilizado também. E ao que parece vai ser um Hunted. Temos também um Purple Passion, né? Com o teto rebaixado aí. Está bem bonito aí. Preto, dourado e uns emblemas ali laterais também em dourado. Mais um Bonnie Sharker também na mesma coleção aí. Os americanos idolatram essa miniatura. Por isso que já está aparecendo duas vezes nesse ano. E aí nós temos uma miniatura fictícia da Hot Wheels. O Roger Dodger. Que é um trocadilho aí. Num carro todo customizado. E aí um Pass Gasser, né? Os Gassers que são veículos antigos, né? Clássicos que também iniciaram esse conceito de rachas. E um 55 Corvette aí conversível, né? Cheio de Flames aí do jeito que os americanos gostam, né? Eu particularmente não gosto muito. E um Pontia que é Firebird. Esse modelo que tem aparecido poucas vezes aí na mainline. Está saindo aí nessa coleção dos anos 70. E aí o Humve, né? Que é um nome aí fictício para o Hummer, né? Que também é da Chevrolet aí. Saindo na coleção estilo militar. E aí um Corvette C6 conversível, né? Mais um aí pra quem gosta aí de Corvette. Bem no estilo aí americanizado. E aí a série entra também com Forza Horizon 4. Trazendo a 92 BMW M3 que tem aparecido aí no jogo. A mesma pegada dessa coleção nós temos o 63 Aston Martin DB5 em prata. Tudo parecido aí também no jogo. Pra quem gosta de Porsche, nós temos também o 911 GT2. Que tem aparecido também no jogo com as mesmas cores. O representante da Ford não poderia ficar de fora também com o novo aí Ford GT 2017. Pra quem gosta de Corvette, nós temos o novo Stingray aí de 2014, né? Também todo estilizado aí nas cores apropriadas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí e ative os sininhos para não perder os conteúdos ao fundo. Um Bentley Continental Supersports. Essa aqui já é a segunda série dos 50 anos aí da Hot Wheels, né? A segunda vez que gerou polêmica. Porque vai ter, vai ficar na cor cinza e não preta. A figura anterior era um 67 Pontia que é tudo customizado. E agora uma 71 Datsun 510 Wagon. Gerou polêmica porque o preto com dourado não combinou tanto quanto o preto com dourado da primeira vez que saiu. E ao fundo o 63 Chevy 2. E aí ao fundo o Plymouth Superbird. Também aí com essa cor cinza aí com dourado que o pessoal achou meio estranho. Essas foram as novidades de Pittsburgh. E aí ao fundo o Madatsun que estou mostrando as novidades que vão sair ainda esse ano aí como segunda cor. Para quem gosta de Camaro, novamente uma nova cor aí em preto com umas faixas aí amarelo, laranja e vinho. Detalhe ali que aparece do lado escrito. E aí a segunda cor né, a variante aí da McLaren do Senna, que saiu em azul agora na cor oficial da McLaren, laranja. Mais uma variante da Audi né, Audi Van, que agradou muito os modelistas aí, os colecionadores em vermelho e agora em azul. O aguardado Civic Type R que saiu também em vermelho, acabou de sair e vai sair na variante aí ainda esse ano na cor branca. E o clássico Porsche Carrera que saiu também na cor branca principal aí saindo na cor mais azulada aí como variante ainda esse ano. E aí o 67 Chevelle né, todo customizado aí com o motor saindo para fora, poucas vezes saiu na mainline e na segunda cor do ano. Para quem gosta de Ford, Torino, Taladega, olha só, saindo aí com os Flames todo diferenciado. Mais uma opção para quem gosta. E aí um 66 Cheve Nova com os Flames vermelho e a cor preta, está parecendo daquela série de corridas proibidas da TV a cabo. E aí a Cheve Nova Wagon né, que toda de hippie, faz referência aí com uma variante que já saiu e um Fusca no mesmo estilo. O aguardado SP2 aí que saiu na cor creme no início do ano, na segunda cor aí variando, uma vermelha com as faixas aí pretas. Azul, não é o caminho aí dos anos 71 SS que tem a frente lembrando muito o nosso saudoso Opala. O aguardíssimo Lamborghini Centenário finalmente foi anunciado aí nessa versão aí, Spyder. Consegui a foto aí também pelo meu amigo Douglas do Terranted.com mais uma vez aí do Aldi, né, azul, né, o Aldi Perua. E a série especial da Car Culture, ou seja, pneus de borracha chamados Silhuetas. Esse Porsche aí todo customizado da Raul Welt. E aí também o aguardado de Sam Skyline aí, projeto novo, que vai aparecer aí com a sua silhueta alongada. E aí o 78, 935 Porsche aí com símbolo ali da Union 66 Silhueta. E aí um Corvette da Mancuso, que tá vendo aí todas as cores aí dos patrocinadores. Sensacional essa coleção também para quem gosta aí de carro de corrida. E aí o dos anos 70 aí, um Chevy Monza, né, 76, que não tem nada a ver com o nosso Monza aqui do Brasil, mas também aí na série Silhueta. Pra finalizar atrás da cartela, então comenta aí embaixo, dê um like, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. Então a gente se vê, até a próxima!